No começo era apenas um menino Trabalhando com o seu pai Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava a perdoar a galiléia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a incomodar Suas mãos curavam cegos e aleijados E sarava corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando um milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram Que vieram e feliz De repente perto e meio aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpalho Era apenas um cordeiro Descursitou o seu leão Foi um simples carpinteiro O seu domor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fome em suas mãos O seu nome é soberano O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade Ele tem poder morar O seu inimigo está Para ouvir o que ele quer falar E arrepende o carpinteiro E o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpalho Era apenas um cordeiro E o carbo só se Um cavalo foi subindo devagar Derramando sangue quente e penechando Com os pés e mãos andando Ele estava anunciando Ele estava anunciando Salvação Jesus, o meu nome é cordeiro E ressuscitou o seu leão Foi um simples carpinteiro E o seu domor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fome em suas mãos O seu nome é soberano E sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade Ele vem em qualquer lugar O seu inimigo está Para ouvir o que ele quer falar O seu inimigo está O seu inimigo está Para ouvir o que ele quer falar O seu inimigo está